Música Fala galera ligada no canal Olímpico do Brasil, eu estou em Carnation, subsete dos Jogos Sul-Americanos de Assunção e nesta terça-feira a seleção brasileira de águas abertas competiu a prova dos 10 km e olha que notícia boa teve dobradinha no pódio feminino, Ana Marcela Cunha, a nossa campeã olímpica, conquistou o ouro e Vivi Jungblut garantiu a prata para o nosso país, eu conversei com as nossas medalhistas, olha só Acredito que pensando até Paris e querendo ou não, isso aqui foi uma seletiva para jogos pan-americanos também representa muito, não só para mim, mas para o Brasil, eu não sei se eu vou nadar os jogos ou não mas pelo menos a gente tem a vaga garantida, não sei se vai haver uma seletiva interna ainda mas pelo menos o Brasil conquistou hoje duas vagas super importantes e foi uma prova acho que difícil, bastante marola, a água do jeito que eu gosto, fria com marola mas torna um pouco mais difícil, eu optei por nadar sem o traje, eu achei que ia ser melhor para mim e eu acho que foi uma boa escolha Sempre bom estar aí representando o time Brasil, essa dobradinha aí acredito que é importante para o Brasil para a nova geração que está vindo aí como inspiração e motivação e também era seletiva para o PAN, então estar aí garantindo o primeiro e o segundo lugar com certeza é uma motivação a mais Com isso encerramos a nossa participação aqui em Carnação com a modalidade Águas Abertas continue ligado no canal Olímpico do Brasil porque até o próximo dia 15 ainda vamos torcer muito pelo nosso país Um abraço!